Vídeo com dicas interessantes para aquele que é chofé do volante pequeno e chofé do volante grande que está chegando em Ilhéus Quer aprender, quer saber por onde que acessa o sentido do Zona Sul? Fica comigo, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Calu da Bahia, caminhoneiro que faço vídeos pela Bahia, pelo Nordeste, viajando de caminhão Estou hoje aqui em Ilhéus, na chegadinha da cidade, na chegadinha da capital do chocolate, terra da Gabriela Vamos fazer acesso aqui no sentido Zona Sul da cidade Ô Valdir, amigo meu ali É, no sentido Zona Sul da cidade E vamos fazer esse registro aqui, fazer esse vídeo Mostrando para aqueles que vão estar chegando na cidade e que não sabem fazer acesso no sentido Zona Sul Com certeza são muitas as pessoas que não sabem Em especial o chofé do volante grande E condutores de veículos pequenos, né? O turista, o Boventura está chegando na cidade e não sabe? Vai pegar no sentido Zona Sul? Essa é a dica, esse é o vídeo Fica comigo que vai aprender como sair Saindo da rodovia 415 No sentido Zona Sul, no sentido Olivença No sentido Una, no sentido Canaveiras, tá? Aqui é a BA 415 Pra trás aí no retrovisor Itabuna E aqui já já na chegadinha aqui de Ilhéus Já já no parabriso Ilhéus, Bahia A Princesinha do Sul, a capital do chocolate, terra da Gabriela Nos vídeos nossos aqui a gente deixa muita dica de condução, informações, turistas Informações da cidade, orientações de como entrar, como sair E mostrando as condições de rodovias E no bate-papo bacana, agradável E falando com vocês todos esses passo a passo aqui Pra quem não sabe, né? Ficar sabendo E lógico que a gente deixa também interagindo aqui Junto com seguidores, com amigos Que comentam, que respondem aí Que falam alguma coisa aí, um comentário no canal E eu vejo todos os comentários Eu mesmo respondo um por um E seria um prazer e satisfação receber aí O comentário de vocês aí E eu mesmo vou estar respondendo todos, certo? Aqui é a entrada do bairro Teutônio Vilela É, tem o bairro Teutônio Vilela, viu? Alagoas tem a cidade Não é isso? E aqui é Teutônio Vilela Que tem seguidores, amigo nosso Que mora aí pra dentro aí E eu vou rompendo aqui devagar, devagar De A415, que é essa que eu estou É... Chegando aqui em Ilhéus Ela passa a se chamar Avenida Itabuna O cara botou a desordem ali na frente, ó Em cima da ponte Você tá doido É, aqui dentro de Ilhéus Dentro da cidade Ela passa a se chamar Avenida Itabuna Certo? E que liga até o centro da cidade Você faz a ligação aí de Itabuna Pra cá, vindo da BR-21 e tudo Direto aqui no centro da cidade, certo? É lógico que chegando aqui Tem várias opções Pra quem vai pra alguns determinados locais Certo? É... Logo aqui Já é a rodoviária que tá à esquerda E tem um acesso também à esquerda Aqui do lado da rodoviária Que vai no sentido Zona Norte É uma das opções também Que inclusive tem vídeo meu aí na plataforma Passando por aqui Por ali, ó A entrada ali na frente Tem vídeo nosso aí lá na plataforma São... Tem vários E... Tem outra opção também Na mesma zona Sentido Zona Norte Mais à frente aqui Que vai no sentido Zona Norte Com outra opção Passando pela área Do Malhado Passando aí pela feira Livre Como já havia falado em outros vídeos Não gosta de passar lá Aos finais de semana Cada feira De caminhão Lá fica ruim passar E quem vai pro sentido Zona Sul Tem opções também aqui Certo? Inclusive ali na frente Aqui, ó Tem uma opção ali A... A direita Que vai pela Uma avenida aí Chamada Princesa Isabel Pode vir, gente Pode entrar Vá Que chama Princesa Isabel É logo ali na frente Detalhe da situação Que é só pra veículo pequeno, tá? Caminhões acima de 4 toneladas É proibido E aí eu tô dizendo isso aqui Porque muitas pessoas Que estão chegando na cidade E ligam o som E ligam o GPS Lá da Zona Sul Querendo ir pra lá Elas ligam o GPS E o GPS joga por ali O que eu quero dizer é o seguinte Os caras colocam na desorda aí Vai vendo Repara agora Agora vai aparecer Apareceu o carro, né? Tá na minha lateral aqui, ó Tá na minha lateral direita A gente não vê o cara Porque é da altura do caminhão E o cara mete a cara Achando que tá na vantagem Que tá fazendo certo Se a gente não ficar ligado E empurra o cara desse Meu Deus Pronto Deixei a dica Aí o que acontece? É aqui, ó Logo ali na frente Tem um semáforo Aí tem a entrada à direita Tem a placa Logo aqui, ó Nesse segundo poste aqui Tem uma placa ali Mostrando Que é proibido O acesso de caminhões grandes Acima de 4 toneladas Por essa avenida aí, tá? É lógico que Alguns moradores da cidade Não respeitam Ou até tem liberação Pra poder passar por aí Até alguns determinados locais Que... Por conta de garagem Empresa e tudo mais, certo? Aqui a placa, ó Proibido acima de 4 toneladas Então, como tem empresa Pra dentro Aí algumas pessoas trafegam Tem permissão pra isso É... E outras pessoas Passam sem conhecer Entrando aqui, ó E outras pessoas passam Sem conhecer Sem saber Que de fato É proibido ou não Certo? Mas quem tá chegando Na cidade aqui O cara vem de fora Vem de longe Pra cá Trazendo uma carga aí Pra Zona Sul Que tem várias empresas Grandes lá E vários atacadistas Aí estão chegando Na cidade De Léus Liga lá No GPS O atacadista de lá Aí o GPS joga por ali O carreteiro Tá chegando Joga por ali Só que não pode Tá? Avenida Precisa Isabel Aí Por ali Não pode passar caminhões Carretos Essas coisas assim Não pode não O certo O ideal, né? Vamos falar assim, né? Não estou dizendo Que isso aí que seja o certo Mas o ideal é por aqui, ó Eu estou indo lá No sentido desses agressos Grandes atacadistas Vou passar em frente a eles Eu tô indo por aqui, ó Direto O caminhão que eu tô É um truque pequeno Dá 6 metros e meio aqui É um caminhão pequeno Mas é acima de 4 toneladas Ele vazio Pesa 8 toneladas E deixa eu falar Exatamente pra vocês aqui Vou falar agora Ele vazio O vazio dá 13 toneladas E 470 quilos 13 toneladas 470 quilos Vazio Ou seja Vazio já não posso Lógico, né? Ali só pra Caminhões Tuco Pequeno Copiou Aqui é a Avenida Itabuna Que é a mesma 400 e Deixa eu pegar aqui Ó Ó pra aqui Ó o cara de novo Outro cara aqui agora, ó Aqui outro cara, ó Botando o cara de novo Na canhota aí, ó Os abafados Acha que tá na vantagem Vai vendo Aí o caminhão Empurra um cara desse aí E acha que a gente quer errado Bom, eu vou na canhota aqui Porque aqui é o semáforo, tá? É... Duas faixas aqui Nesse sentido Pra gente passar Viu que o semáforo Tava aberto pra mim E pra ele fechado Desse modelo Aí é desse modelo aqui, gente É a opção, certo? Aí aqui nós vamos direto A Avenida Itabuna Tem a opção ali embaixo também De pegar a direita Mas aí Pra quem quer, tá? É uma das opções também Aí passa pela área central E vai embora Travessando a segunda ponte A primeira ponte, né? Que é a ponte mais Antiga E também se quiser Pode acessar a ponte nova Por lá, né? É... Eu vou por aqui Porque eu tô com caminhão E é melhor por aqui Você que já faz Do Valente Grande Tá indo aqui No sentido do Zona Sul Pega a visão aqui comigo, certo? Nesse sentido O que eu tiver Pra onde eu entrar aqui Você vai também Sem erro Tá chegando na cidade Quer acessar O sentido do Zona Sul Veja o vídeo Do Calu da Bahia Os carreteiros Aí tá chegando de fora Vixe, que mistério Desse modelo Aqui abriu pista Aqui abriu pista É... Num único sentido, certo? Aí aqui O que é que você faz? Mantenha o lado Esquerdo Mantenha na faixa esquerda Que é ali que a gente vai entrar Quando abre pista Simples É... No único sentido Aqui à direita Vai também, tá? Veículo pequeno É melhor Entrando à direita Aí vai também Mas eu entro por aqui A gente entra por aqui É mais recomendável, tá? Eu entrei direto Porque lá não vem ninguém Mas o certo é parar Lógico Se tiver vindo alguém Copiou Vixe, que mistério Aqui também vai ter Uns grandes atacadistas Aqui, né? Já tem um Vai ter outro grande aqui Com certeza A chafesada do volante grande Vai estar vindo pra cá Fazer entrega Nesse amarelo aqui Que é Negócio de auto peça Nesse branco aqui Que é um supermercado grande E vai ter outro Aqui À esquerda Um outro grande supermercado aqui Fazendo esse vídeo Pra aquele que tá chegando aqui Com o caminhão Pra fazer entrega Ó À esquerda Vai ter um outro Grande atacadista aqui Eu não ganho pra falar nome Não é patrocinado Não ganho nada disso Mas aqui vai ser o mix Vamos falar assim Só isso tá bom Viu? Vai ser o mix Vixe, que mistério E aqui Chegou no semáforo Nesse posto de piranga aqui Que também não ganho pra falar Entra a Direita Entrou a direita aqui Já pode dar seta Pra esquerda Você vai entrar esquerda Atravessando a pista Do outro lado aqui Já pode dar seta aqui Vixe, que mistério E aqui Liberou A gente entra Ei Detalhe Vai pro porto também Viu? Porto de Leos Porto de Leos é aqui Tá? Esse mesmo acesso Que eu tô fazendo Esse mesmo acesso Que eu tô fazendo aqui Vai pro porto de Leos Tá? Não se engane Aqui passa várias carretas Aqui Diariamente Aí Indo pro porto Tá? Nesse mesmo sentido Que eu tô vindo de Leos Pra cá Passa também carretas De grão Aí Com minério Tudo indo aí Pra área Do porto Porto área de Leos Só que o porto Já entra logo ali Né? Eu vou pra Zona Sul Carretas Também por aqui Só certo Tá estragado O chofer Vai velho Olha ali o porto ali Olha aqui A entrada do porto Aqui à esquerda Já tem uma carreta ali Pra entrar Não dá pra ver não Dá? Aqui à esquerda Aqui é a entrada do porto À esquerda aqui Tem carreta aí Grande aí Que vai entrar Tem outra Já tá entrando Lá na frente E a gente entra pra cá Avenida Soares Lopes Essa avenida aqui Não se engane Mas aqui Vira carreta ali Naquela entrada ali Que eu entrei ali Certo? Eu entro ali Com carreta prancha Carreta grande Eu entro ali Então a LS Entra também De boa Certo? Não se engane Aqui entra assim Dá pra virar de boa E vai embora Aqui Toda vida aqui A gente deitando o cabelo Aqui Vai acessar ali A ponte nova Passando nessa ponte nova Ali Show de bola Top das galáxias Que Trevessa aí Uma parte Sobre o rio Cachoeira Que é a parte É o rio Cachoeira Uma boca de mar Na verdade Que é Onde o rio Cachoeira Deságua com o mar Ali é uma Bahia Bahia que fala Assim que fala É ali que Encontro Encontro dos rios Com o mar Eu vou nessa faixa Aqui Porque a faixa Do canto É a faixa Da direita Ali Toda hora Tem um carro Dando ré Ali Pra sair Do estacionamento Ou tem outros Parados De fila dupla Tá sempre Umas manobras Assim Aí eu já vou Logo na faixa De cá E vamos embora Aqui não precisa Tá imprimindo Velocidade A velocidade Aqui é Quarentinha É de quarentinha Só Lembrando Que temos Que respeitar As faixas De pedestre Por conta Do turista Que está passeando Aqui menos Cinco horas Seis horas Adiante É cheio de turista Caminhando por aqui E essa travessia Aqui é cheia De gente Travessando toda hora É natural É normal Já está dando Para ver a catedral Daí Ponto turístico Aí também Catedral Aí na frente Olha lá Está vendo Quando chegar Próximo a essa catedral A gente entra À esquerda Tá Essas informações É É Aplicável Para aquele Que não conhece A cidade Quem já conhece Sabe Mas fica comigo Porque tem Informações Tem dicas Tem visão Do vídeo Top Para vocês Também Ok Quem já conhece Fica comigo Continua vendo o vídeo Que estamos juntos Aqui A placa Quer dizer A placa É com a retorno Mas a gente Entra aqui A placa Ali As informações É de retorno Eu nem observei Se tinha outra Antes Mas tem essa daqui Aquela placa Ali Olha lá Bairro Pontal Para cá Zona Sul Para cá Compeu Pegou Pegou aqui É só empurrar o pé Acelerar com os dois pés Acelerar com os dois pés Aí no sentido Zona Sul E tá tudo certo É pra lá Que nós vamos Ai ai Bora Acelera seu carro Deve ser turista Né Vixe Que bicho Tério Não se case Aqui Como nós estamos Em condução Em uma velocidade Boa Eu não vou passar Ele pela direita Não Não vou Se tivesse Trânsito parado Alguma coisa assim Aí eu iria Acontece que as pessoas Andam na faixa De lá Que tá tudo certo Entendeu Que pode andar ali Mesmo que seja Quarenta Cinquenta Ou Sessenta Independente Os caras Ficam na faixa De lá E não sai Não A ponte nova Aqui Que nem eu havia falado Já estamos Do outro lado No Pontal O bairro do Pontal Daqui pra frente E que dá acesso Dá ligação Várias localidades A gente vai passar Agora mesmo Na capiceira Do aeroporto Aeroporto de Leus E vamos continuar Sentido Zona Sul Sentido Una Sentido Olivense Sentido Una Esse chofer Tá procurando Endereço mesmo Ele é turista A gente não pode Abafar ele não Deixa ele quietinho A gente tem que Saber de uma coisa Quando o cara A gente vê um cara Assim na cidade Andando Mesmo que é Quarentinha Cinquenta Abaixo da velocidade A gente tem que entender Que pode ser um turista E o turista Não conhece a cidade Não é isso Então a gente Tem que respeitar Eles Deixa eles andar Mesmo que devagar Deixa eles andar Pode ser que ele esteja Com medo De ser multado Pode ser que ele esteja Com medo De ser multado Alguma coisa Assim Vixe que mistério Na cabeça Do aeroporto Já viu Aqui A direita É o aeroporto Meu Deus Top das galáxias Dando início A praia do sul E continuando Aí Praia dos milionários Que já já Vamos estar por lá E Praia dos milionários Vixe que bicho É E lá que tem Os grandes atacadistas Que vários carreteiros Vem de fora Entregar aí O vídeo Dá pra chegar Até lá Numa quantidade De minutos Suficiente Pra Deixar rodando Aqui Vamos deixar rodando Até lá Nessa localidade Pra mostrar Pra rapaziada Esse pedestre aí Eu acho que não Quer atravessar Ele tá longe Da faixa Não sei se ele quer Atravessar Ele tá longe Ele queria atravessar Tinha que estar Mais perto Aí a gente Parava Pra ele atravessar Ali tem Uma faixa De pedestre Pra fazer A travessia Desse modelo Zona sul da cidade Tá ficando top Dados galáxia Com certeza Muitas pessoas Que são de Gels Moram fora Não conhecem Não sabem Que aqui Teve essa mudança Porque São mudanças Mais novas Mais recentes E o cara Vem perando Na faixa Aqui Comendo faixa Pro lado de cá Isso aí tá doido O carro do cara Parece que dá Três metros De largura Ocupando Duas faixas Quando ocupa Duas faixas Assim Tinha que pagar Dois IPVA Não é isso? Vou deixar A faixa Já livre Pra quem quiser Andar mais do que eu Sempre tem Alguém querendo Andar mais do que a gente Então a gente Deixa livre Lá é faixa De veículos velozes Quem quiser andar Devagar Entra aqui É o caso desse aí Eu quero andar devagar Então eu vou pra cá De novo Vou pra cá De novo Aquele que quer andar Devagar Quando eu passar Aquele ali Eu retorno Pra faixa de carro Praia dos milionários Chegando Chegando na praia dos milionários Que é a praia dos amigos Aí de São Paulo Os caras de São Paulo Os ricos Vixe que mistério É A duplicação Ela tá só até aqui Daqui pra frente Não está duplicada Daqui pra frente Mas Estava em obra Já foi dado início Às obras Só que não concluiu Daqui pra frente E Estamos na expectativa Na esperança De que seja feito Isso o mais rápido possível Pra ficar qualificado Aí na região Tá Ficar top Prados milionários Em obras Em obras Tanto na lateral Direita Como esquerda Vamos falar assim A duplicação Lógico Tá em obra E também Os grandes prédios Condomínios E tudo mais Atacadistas Estão em obra Do lado direito Da praia E a avenida Aqui A pista A BR A BA 001 Em obras Em obras Pra ficar qualificado Aí Quando ficar tudo Duplicado Aqui Aí fica Show de bola Né Estão Fazendo a duplicação Aqui Porque Isso aqui Eu te falo um negócio Final de ano Festa Tempo Tempo Festejo Aí Né Final de ano Rebeillon Temporada Essas coisas todas Assim É Feriado Prolongado Isso aqui Dá muita fila Dá Congestionamento Gigante Hoje Está parado Assim Movimento Tranquilo Mas é dia Da semana Né Normal Sem ter Feriado Sem nada Próximo Aqui Então Trânsito Flui de boa Mas Quando É feriado Me espera Rebeillon Vixe Que mistério Esse litoral Aqui Daí pra cima Aqui Tudo é cheio De Turistas E Daí Fica Rui De Andar Principalmente No retorno Quando Todo mundo Decide Retornar Indo Embora Aí Que Forma Filas Gigantes Caminhões Esperando Descarregar Aqui Nos atacadistas Que tem Aqui Local Né Aí É desse modelo Tem mais caminhões Lá pra dentro Descarregando Já A região Aqui Tem uns movimentos Grandes De caminhões Copiou? A praia Dos milionários Ela tá um pouco Feia Por conta Dessas obras Que desmancharam Muitas coisas Fizeram muito Estão fazendo Outras coisas Né Aí Enquanto Não fica Tudo pronto Tá desse modelo Aí Né Não tá muito Gatinho A olho De turista Assim Né Pra olho Assim De quem Quer passear Fazer O turismo Por aí Né Mas a praia Aqui A região Aqui Vai ficar Muito show De bola Viu Vai ficar Show De bola Mesmo É só Esperar Concluir Vai ver Mais um prédio Grande aí Que tá em obra Ó Tá em obra Tá em construção Ainda Fase de acabamento Com certeza Que daqui Mais alguns Meses aí Deve ser entregue Aí a moradores Né A quem comprou Os apartamentos Januário Deve ter comprado Aí Moraes Eduardo Pérez Elias Santos Aí Deve ter comprado Greitor Rocha Deve ter comprado Aí O Laércio Coutinho Aí Também É Gilmar Oliveira Lima Mil Esses camaradas aí Deve ter comprado Aí O Romácio Zé Pé de Black Zé Pé de Black Fábio Gomes Gonzaguinha Papuf Rafael Deve ter comprado Apartamento Aí Né E aí Daqui Até final do ano Deve estar entregando Pra eles aí As chaves Desse modelo Eu não comprei Porque não tem dinheiro Não tem condições Eu tenho o meu barraquinho Aqui já Lá na Lá na Lá na Na parte de baixo Lá da cidade Né Então Eu já tô pra lá mesmo Deixou quietinho lá Não tem condições De comprar isso aqui não Só pra quem tem dinheiro aí Os caras de São Paulo Os amigos ricos de São Paulo Vai vendo Vixe Que mistério Esse modelo Pronto Zona Sul Já chegamos Já estamos por cá É Aqui Graças a Deus É só continuar Acelerando Eu posso agradecer a vocês E finalizar esse vídeo Muito obrigado pelo apoio Obrigado pela atenção Obrigado pelo like Deixe seu comentário Estamos juntos Viu Quero agradecer a todos Fiquem na paz Fiquem com Deus aí Tchau Obrigado